Pessoal, uma notícia muito boa. Ou será que não? A probabilidade de a gente aprovar o projeto para que você consiga tirar sua CNH sem precisar passar por uma autoescola aumentou e muito. Eu vou contar detalhes sobre o avanço desse projeto. Eu acabei de voltar de Brasília, acabei de ter reuniões com líderes partidários, com presidentes de partido e com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar sobre esse tema. E esse tema vai avançar nesse ano na Câmara dos Deputados. Eu vou dar mais detalhes logo depois que você, claro, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, colocar e também entrar no nosso Gado Combate, no nosso jogo, que agora até eu vou ter uma cartinha dentro do Gado Combate. Se você quiser ajudar a financiar essa iniciativa, esse jogo, o link vai estar na descrição e entrar, claro, para o Clube MBL para receber as notícias em primeira mão e também uma entrevista exclusiva comigo com coisas que eu jamais falei à imprensa. Muito bem. Qual é a grande notícia boa? O meu projeto que permite que você tire a sua carteira de motorista sem passar por uma autoescola e é bom explicar. Isso significa que qualquer um vai poder tirar a carta sem fazer teste, sem fazer exame nenhum? Não. Não. Eu não acabo com um exame para você tirar a sua carteira de motorista porque isso seria absolutamente uma loucura. Você colocaria pessoas completamente não habilitadas, não capacitadas para dirigir. Isso seria loucura, ainda mais tendo em visto o número de mortes por acidente que nós temos no nosso país. Você continua precisando passar pelo exame. Você continua precisando mostrar que sabe dirigir, que tem a capacidade de dirigir e continua também fazendo a prova teórica para mostrar que você sabe sobre as placas, as leis de trânsito e etc. Agora, você não é mais obrigado a passar pelas aulas. Você pode ter um instrutor particular para você ter as aulas de direção. Você pode, na parte da prova teórica, você estudar mesmo com material online disponibilizado gratuitamente sem precisar. Eu me lembro, né? Quando eu fui tirar minha carteira de motorista, na hora de você ter a parte teórica, não era nem um professor que dava. O professor sentava na sala, colocava um vídeo, um vídeo entediante lá de duas horas que todo mundo morria de sono. E no final das contas, aquilo sequer ajudava para você passar na parte teórica da prova. Era um tempo perdido de vida que você poderia estar estudando, que você poderia estar trabalhando. O outro ponto é que você já tem muitas pessoas que têm a capacidade de ser instrutor individual com um custo muito menor do que uma autoescola, que são caríssimas, que oneram extremamente o cidadão comum que quer dirigir, que quer ter uma carteira de motorista. Você pode ter um instrutor a um custo muito menor. As autoescolas somem com esse projeto? Não. A autoescola pode continuar existindo. Agora, ela deixa de ser uma etapa obrigatória. Ela vai precisar prestar um serviço bom e barato o suficiente para continuar existindo e prestando seus serviços e ensinar a parte teórica, ensinar a parte prática, mas agora vai ter uma concorrência aberta. Para a parte teórica, outras instituições vão poder ensinar que não autoescola, vão poder dar um cursinho da parte teórica. Ou o sujeito pode aprender sozinho, pode ser autodidato e ele estudar com material online. Ou ele pode ter, na parte prática, um instrutor particular. Não é nada que vem da minha cabeça, é um modelo que já funciona e funciona muito bem nos Estados Unidos, que faz todo sentido. Por quê? Porque o que a gente precisa realmente avaliar é a habilidade do motorista. E a habilidade do motorista se verifica no exame. Ah, quem? Mas muita gente que tira a carteira de motorista, depois não consegue dirigir, a gente tem um monte de acidente e tal. Imagina se a gente tirar as aulas. Bom, isso é outro problema. Se os motoristas que estão passando nos exames hoje não estão saindo com a capacidade de dirigir, logo, o problema está no exame que precisa ser mais rigoroso, que precisa ser revisto. E não está na questão das aulas. Por quê? Com as aulas, o sujeito está lá, está passando, está pegando a carta dele e está lá causando o acidente da mesma maneira. Então, o sistema atual não está funcionando. Não é o fato de ter a aula, e sim o exame. E mais, o principal programa de ingresso a universidades públicas do nosso país é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E eu, como presidente da Comissão de Educação, acompanhei muito a execução, a participação, etc., do Enem, as questões e tudo mais. E o Enem, se você não fez o Ensino Médio, você obtém um diploma de Ensino Médio tirando uma nota, que eu não me lembro agora de cabeça, mínima no Enem, demonstrando que, mesmo não tendo frequentado as aulas no Ensino Médio, você tem a capacidade, tem o conteúdo de quem estudou, de quem teve até em sala de aula, etc., e você consegue o diploma sem as instruções. Por que não aplicar este mesmo princípio? Um sujeito pode ingressar, primeiro, ele consegue o diploma pelo Enem, e ele pode ingressar a uma universidade federal com o diploma de Ensino Médio sem ter passado pelo Ensino Médio, pelo Enem. Por que a gente não aplica este mesmo conceito para o trânsito? É para acabar um oligopólio de autoescolas que cobram um preço caríssimo que, em sua grande maioria, não prestam um bom serviço? Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Eu fiz muita consulta, audiência pública, no processo de apresentação desse projeto. E por que esse projeto vai avançar? Existe uma burocracia no processo legislativo que diz o seguinte, se o projeto precisa passar por mais de três comissões, porque o processo legislativo funciona da seguinte maneira, né? Desculpa, gente, eu sou chato, eu preciso explicar as coisas. Se apresenta o projeto, vai para a mesa diretora da Câmara. A mesa diretora da Câmara, ela distribui o projeto para as comissões temáticas. Então, se é um projeto de educação, vai para a comissão de educação, se envolve gasto, vai para a de finanças também, né? Então, todos os temas que o projeto envolve, ele precisa passar pelas comissões que tratam daqueles temas. E este projeto que eu apresentei envolve temas que ultrapassam três comissões. E aí, o que o regimento da Câmara diz? Você precisa instaurar, nesse caso, uma comissão especial para analisar apenas aquele projeto, porque ele é complexo demais para ser analisado por comissões diferentes. Pois, muito bem, esta comissão especial vai ser instaurada neste ano, né? Obtive o compromisso do presidente Arthur Lira, esta comissão vai ser instalada, negociei com os líderes para os nomes já serem indicados para a gente começar os trabalhos dessa comissão especial e a gente aprovar um relatório, né? Que é a parte final do projeto de lei para acabar com esse oligopólio das autoescolas. Então, uma notícia excelente, principalmente para você que ainda não tirou sua CNH e que, com o projeto aprovado, vai poder tirar com um custo muito menor, com uma burocracia muito menor e tendo um instrutor que muitas vezes é mais qualificado até que um instrutor que poderia estar trabalhando numa autoescola. Tá bem? Essa é a notícia boa que eu tinha para dar para vocês. Um abraço e até mais. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarca como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Para perder o pai. E aí e aí e aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma